Gente, na conversa que a Vanessa Lopes teve com o Nizam, ela ficou bem abalada emocionalmente. Na verdade, ela disse que está muito confusa e que ela assume que está perdida no jogo. Porém, ela quer muito se reencontrar. Porém, tudo isso que aconteceu afetou muito o psicológico dela, né? E aí Nizam disse que era pra Vanessa acreditar nele, que ele não falou intuito nenhum de falar mal dela, de criticar ela. E aí Vanessa disse que está difícil confiar nele, mas que ela quer muito acreditar. E aí ela disse que o que Nizam fez com ela, homem nenhum deve fazer com nenhuma mulher. Ela pegou e chamou ele de macho escroto. Ela disse, isso é atitude de covarde, daqueles machos escrotos, sabe? E eu não sei se eu consigo confiar em você, mas não, você não está sendo de confiança pra mim. Nizam pediu pra Vanessa não dizer isso pra ele, que ele gosta muito dela e que ela pode sim confiar nele. E aí gente, o que vocês acharam desse estudo dela e das coisas que ela falou para ele? Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então já vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.